Aqui fora é a fila onde foi distribuída a senha, todo mundo na sequência, aí as pessoas entram, vão ali para a arquibancada, aguardam, na hora que liberam aqui, onde eles ficam sentados, tudo pela ordem da senha. Eles ficam sentados aqui, aguardando a vez, e aqui é onde é feita toda a documentação aí, necessária para antes da vacina. Sim, sabe? A gente meio que seguia os nossos professores para saber como que era. A documentação e aqui é feita a vacina. Muitos dias de lixo a vacina. Isso é só. Não é um dos dias que se faz, então, vai me pagar. É, é. É bem. Eu quero ficar com a minha doutoração, entendeu? É que eu quero ficar com a minha doutoração, com o que eu quero ver com a minha doutoração. Aí, eu quero parar na minha doutoração. Eu quero ficar com a minha. Eu quero ficar com a minha doutoração. Pronto. Obrigado, Caio.